Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Então está bom. Hoje estou aqui em ótima companhia com a Afrodite, vem cá deixa eu mostrar para vocês, e o Torzinho, vem cá. E eles estão pedindo para vocês, e se vocês não forem inscritos, coloquem seu dedinho lá e inscrevam-se no cantinho da tela, no cantinho direito, cliquem no sininho para receber as notificações, comentem, compartilhem, e não esqueçam pessoal de assistir todos os vídeos até o final, tá bom? Então vamos lá para ouvir o conto, parte 4? Como assim? Você vê e sente coisas que a maioria das pessoas não compreende, pode ser. Seu Walter, essa moça já morreu? Pode ser que sim, pelo que você relatou sim. Venha às nossas reuniões e terá as respostas. Quando são? Todas as quartas-feiras, às vinte horas. Virei sim. Obrigado. Até logo. Até logo. Paulo está com a cabeça a mil e lembra de tudo que fora falado. Perderá a noção do tempo e quando chega em casa, fala com a mãe. Mãe, a moça que eu vi é um espírito. Virgem Maria, amanhã vou na reunião. Não está com medo? Um pouco. Preciso descobrir o que é tudo isso. Vai, filho, é bom você descobrir. Jairo estava por perto, mas nada fala. Paulo fica em silêncio por um bom tempo e depois vai estudar para suas provas da faculdade. Devido a todas as suas visões, ele esquecera que tinha muitas outras coisas para fazer. Ligou o computador e procurou o que podia sobre fantasmas e espíritos. Cada vez ficava mais assustado e curioso. Leu tanto que o seu corpo e mente ficaram cansados. Adormeceu e sonhou com a jovem pedindo ajuda, pedindo ajuda para ele. O rapaz malvado queria se vingar dela e jurou que a perseguiria para sempre. Paulo acordou agitado e pegou o livro dos salmos e leu. Lentamente uma calma invadiu o seu ser e relaxou até que dormiu. Às seis horas da manhã acordou com o barulho do despertador vermelho e disse preciso correr, senão perco as aulas. Tomou o café rapidamente, beijou a mãe, pegou o material e foi para o ponto de ônibus que fica a dez minutos de sua casa. No meio do caminho sente uma forte vertigem que o fez cair. Sua visão ficou turva e perdeu o controle do corpo. Derrubou o material no chão. Ao retornar à consciência, levantou-se devagar e viu à sua frente a linda jovem sorrindo. Você está bem? Sim. E ao terminar de falar, viu atrás da jovem um rapaz com um olhar feroz. Deixa para mim, diz ele. Solta ela, seu monstro, diz Paulo. Você não sabe de nada, idiota, diz o jovem. Não agride ele, Marcos, diz a jovem. Vou matá-lo, diz Marcos. Não vou deixar, diz a jovem. Após a discussão, os dois somem à sua frente como em um sonho. Paulo tenta se recuperar do que viu e está decidido a enfrentar tudo. Finalmente chega ao ponto de ônibus. Seu cansaço é tanto que ele dorme no percurso da faculdade. Sonha novamente com a jovem que lhe avisa que corre perigo. Acorda atordoado e desce do ônibus. Na faculdade tudo ocorre nos conformes e faz as provas tranquilamente apesar do mal-estar e do nervoso passados. E você, o que está achando deste ponto que está na quarta parte? Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu joinha, de comentar, compartilhar. E também, para quem não é inscrito, se inscrever. E se você quer receber as atualizações de vídeos novos que temos de segunda a sábado, é só clicar no sininho no cantinho direito da tela, tá bom? E pessoal, vamos assistir todos os vídeos até o final. Mas por quê? Por quê? Porque o conteúdo é muito legal. Tem muita gente aí que gosta. É só vocês olharem os comentários. Quero agradecer os meus oito inscritos pelo carinho, pela dedicação, por passarem aqui, por darem um incentivo e por ajudarem a crescer o canal, tá bom pessoal? E você que é novo, seja muito bem-vindo. Uma excelente semana a todas. Gratidão. Namastê.